Le leio corão, garro quando é de manhã Cardeiro quando se morde, abate o pé, sacada Le leio corão, garro quando é de manhã Le leio corão, garro quando é de manhã Cardeiro quando se morde, abate o pé, sacada O leleô, oh, caman, da o Fifa Nossi Mó Fazer o canto de molho O leleô, oh, caman, da o Fifa Nossi Mó Fazer o canto de molho Eu dou, eu dou, eu dou, meu discípulo Eu dou, eu dou, meu discípulo Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou